Começando mais um Fake Nóis aqui no Mob Show. A gente veio aqui preparado para que os ETs não venham ler a nossa mente. E hoje a gente vai falar sobre os Crop Circles ou os Agrófilos. Agrófilos? Que chama? Agrófilos? Os círculos em plantações, vai. Como vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. Hoje, no Fake Nóis. Você já ouviu falar em círculos nas plantações que teriam sido criados por ETs? Então, a ideia era de que as naves espaciais pousavam e os pezinhos da nave, que eram circulares, caíam na grama, no mato, enfim, na plantação. E aí, quando eles saíam de novo para o céu, ficavam aquelas bolas lá desenhadas em cima do mato. Depois isso foi evoluindo para desenhos muito maiores e a teoria aumentou também, ela subiu de grau, dizendo que esses desenhos eram avisos para as naves alienígenas saberem onde podem pousar. Ah, entendi. Um heliponto. Exato. Ah, entendi. Estacione aqui. Os aliens, eles atravessam galáxias e não conseguiam estacionar num negocinho... É, é uma coisa impressionante. Bom, mas esse é um assunto sério que a gente está tratando com seriedade aqui agora e vamos falar como começou tudo isso. Em 1966, um fazendeiro australiano chamado George Padley encontrou um grande círculo no meio da sua plantação e alegou ter visto um disco voador levantar a voa a partir dali. E a ideia do fazendeiro foi de que o OVNI pousou ali e tal, e os jornais da época aproveitaram o fato para fazer um sensacionalismo e vender mais, porque o OVNI vende muito. É, a gente... Em 1966. A gente até falou disso no nosso vídeo sobre discos voadores. Todo mundo que falava sobre disco voador na capa vendia muito mais jornal do que os demais. Mas aí, em 76, aconteceu um caso parecido, mas dessa vez foi na Inglaterra, não foi? Que eram os ingleses Doug Bauer e Dave Corley. Mas eles fizeram isso de sacanagem. Eles fizeram pregar uma peça ali no condado. Eles foram numa plantação, né? Eles ouviram, né? Talvez a história do fazendeiro de 66. Foram até uma plantação, talvez algum desafeto deles, né? E amassaram o mato na forma de círculos, né? Pegaram uns tecos de madeira, punham uns cordões e ficavam lá amassando o mato. É, e eles fizeram até uma traquitana no chapéu deles, que não é igual ao nosso aqui. Que eles conseguiram amarrar um arame no chapéu pra eles conseguirem fazer linha reta, fazer curva. Os caras engenhosos perderam um tempo violento pra fazer isso, só pra sacanear. E aí, somente em 1991, é que eles resolveram abrir o jogo e falar que foram eles que fizeram esses primeiros círculos. É, e na verdade eles fizeram vários, né? Porque eles estavam se divertindo horrores, né? Cada fim de semana eles se juntavam pra fazer círculo no meio do mato. É, mas o engraçado é que quando eles abriram o jogo e revelaram que foram eles mesmos, já tinham mais de mil círculos que não foram eles que fizeram. Incrível, né? E aí teve alguns desses outros criadores aí que tiveram até processos legais, né? Porque depois que o pessoal revelou que aquilo lá na verdade era uma obra de arte, não uma obra de ETs, os donos das plantações começaram a cobrar indenizações, né? Porque eles falaram, pô, vocês estão amassando meu trigo, amassando meu milho, sei lá o que vocês estão amassando, né? Em 92, os estudantes húngaros Gabor Takaks e Robert Dallos foram as primeiras pessoas a enfrentar uma ação legal por causa de ficar amassando mato na fazenda dos outros. Eles fizeram um desenho de 36 metros de diâmetro em um campo de trigo perto de Budapeste, que é a capital da Hungria, caso vocês não saibam. E eles foram processados em 3 mil dólares, né? A sorte foi que o juiz falou assim, meu, vocês não vão pagar tudo isso porque eu vou cobrar de vocês só o que vocês estragaram ali na plantação. O resto do estrago foi feito pelas pessoas que foram lá de curiosos pra ver. E eles também tiveram que explicar na TV que foram eles que fizeram. Bom, além desses moleques, também teve o Matthew Williams, que também se deu mal com a brincadeira. E ele sim foi o primeiro homem no Reino Unido que foi preso pra fazer um agrófilo. E em novembro de 2000 ele foi multado numa grana preta de 140 libras. Ah, não foi tão grande assim. É, em real vai dar uns 500 mil reais. É, mas em libra, os caras ganham em libra e tal. Cara, não é à toa que o pessoal usa papel alumínio pra esquentar a comida. Bom, os crop circles também podem ser formados por fenômenos naturais, como redemoinhos. E também em 2009, por exemplo, o procurador-geral da ilha da Tasmânia afirmou ter encontrado cangurus andando em círculos. É que os cangurus tinham comido aquelas papolas, sabe? Ah, sei, sei, sei. E eles estavam divertindo e círculos. E aí eles amassaram, amassaram. Eu não acredito nisso não. Eu não acredito muito. Eu não acredito nisso não. É mais fácil vir o ET do que o cangurus girar, mas tudo bem. Não, mentira. E o mais interessante é que se você for olhar essas fotos aéreas dos agrófilos, eles não são um círculo isolado no meio do gramado. Eles sempre têm uma trilhazinha de como chegar no círculo e depois voltar. Incrível, sabe por quê? Ele desceu lá da nave, desce pelo pé da nave, sai pra ir dar um mijão e volta. Entendeu? É isso. Rouba uma vaca, né? Porque sempre tem que roubar uma vaca. Mas teve empresas aí que se aproveitaram dessa história e criaram um marketing viral em cima disso. Em 2013, por exemplo, apareceu lá na Salinas Valley, na Califórnia, uma enigmática figura na plantação. Ela tinha cerca de 100 metros de diâmetro e os vizinhos falaram, nossa, até que eu ouvi um barulho estranho de noite. E quando a gente acordou, a gente viu isso. Que esquisito, né? Luzes fortes e tal. É, o pessoal já começa a aumentar um pouco, né? E essa história ficou um enigma pra várias pessoas aí que estudam o assunto por uma semana. Até que a NVIDIA, que é uma fabricante de chips, revelou que isso era o marketing de um novo microchip que eles estavam pra lançar. A empresa depois explicou que ela teve que até importar um grupo de especialistas em fazer esses discos, né? E ficar amassando o mato. Mas é uma obra de arte muito boa, né? Você não é qualquer pessoa que faz um troço desse, né? Na foto a gente pode ver aí que tem um número 192 em braile. Eles descobriram que aquele número que tinha, aqueles pontos que tinham ali no centro do desenho, formavam o número 192, que é exatamente o número de núcleos que tinha nesse novo processador. Mas então, ficamos por aqui. Esse foi mais um Fake Noz. Inscrevam-se no canal Os Estudos e compartilhem com todos os seus amigos que acreditam nisso daí. E os que não acreditam também. É, e eu mando um grande abraço para o nosso amigo Sérgio Sacani. Perguntem pra ele por que eu mandei esse abraço. Isso aí. Até a semana que vem com mais um Fake Noz. Tchau, tchau. Falou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.